Foi um jogo difícil, né? A gente sabia que, sabe da qualidade do Havaí, sabe da qualidade deles aqui na ressacada, então era um jogo que a gente precisava somar, né? A gente precisava ganhar, né? Que era o mais importante, mas conseguimos sair com um ponto muito importante também pro nosso objetivo aí final, né? Que é sair dessa zona desconfortável aí de rebaixamento, mas como temos mais dois jogos, estamos nessa situação um pouco desconfortável, a gente não pode agora nos dar o luxo de errar, né? Temos que estar sempre focados, temos um jogo agora contra o Criciúma em casa que temos que fazer a nossa parte e ganhar pra também livrar isso e também depois pensar numa possível classificação pra próxima fase também. Tchau, tchau.